Música Durante a agenda no Rio Grande do Sul para a assinatura de parceria com a Universidade de Passo Fundo, uma comitiva árabe liderada pelo presidente da Associação das Cooperativas do Mundo Árabe visitou o governador José Ius Sartori no Palácio Piratini. O sheik Nasser Altuim, que também é reitor da Universal Royal University da Arábia Saudita, afirmou que veio comunicar ao governador o início dessa parceria. Ele agradece muito a oportunidade de ter vindo aqui, ele e sua equipe estiveram aqui para fazer uma cooperação com uma universidade nova criada na Arábia Saudita e várias universidades aqui do Rio Grande do Sul. Então ele veio também, esta visita é comunicar ao governador do estado o início dessa cooperação justamente porque o Rio Grande do Sul também se mostra um líder no cooperativismo e tem uma universidade voltada ao cooperativismo aqui. E como vem a quarta revolução industrial que está já começando, o Arábia Saudita está se mostrando nessa direção e também o Rio Grande do Sul, pelas características de desenvolvimento tecnológico e inovação, foi escolhida também para começar essa cooperação. O acordo de cooperação entre as duas universidades prevê a realização de intercâmbio, tanto em cursos de mestrado quanto em doutorado, com o objetivo de trocar experiências e conhecimentos na área da medicina. Aqui o Rio Grande do Sul é uma referência nessa área das universidades, temos 23 universidades, temos 12 parques tecnológicos, a Universidade de Passo Fundo tem excelência em vários setores e a área de medicina, que é a área onde houve o convênio, é justamente uma área de referência nacional. Portanto, essa vinda da Arábia Saudita aqui para o Rio Grande do Sul tem muito a ver com essa colocação do estado na área de ciência e tecnologia. E também na área do cooperativismo, porque houve a assinatura de um convênio com a OCERC, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, para que sejam viabilizados intercâmbios e também a formalização de interesses de ambas as partes para a formação de profissionais ligados à gestão das cooperativas, uma área importante do nosso estado.